Olá galera, depois de um inverno tenebroso, olha quem voltou, eu, Otávio de Souza, no Moda Online da HFTV. E preste bem atenção, eu vou vir com muita, mas muita novidade. Mais tarde eu vou voltar e vou trazer uma novidade que vocês vão ficar assim chocados. Vai ser legal. Feliz em reencontrar você, hein? Olá, Mundo Online voltando ao vivo. Depois você fala para vocês que até é uma boa surpresa e a nossa primeira entrevistada no programa é Cláudia de Paula. Estamos aqui diretamente da loja Carioca Que Sou, no Caxias Shopping. Vou falar com ela, ela vai contar toda essa história dessa loja colaborativa, como surgiu. E ela é mentora dessa loja, além de outros projetos de moda também. Mas hoje o foco é a loja colaborativa Carioca Que Sou. Outros tempos nós vamos conversar sobre outros projetos. Olá Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Cláudia, dá para você explicar para a gente como começou, surgiu essa ideia de fazer essa loja colaborativa? Na verdade, Otávio, a loja colaborativa surgiu de um desdobramento do Caxias Fashion. Não tem como falar de qualquer projeto sem falar no Caxias Fashion. Porque ele teve, ele tem várias ramificações, várias ações e a loja colaborativa é uma delas. Nós nos encontrávamos com a equipe de produção, modelos, uma vez por ano. E a equipe é muito comprometida, o pessoal adorava quando a gente começava o trabalho do Caxias Fest, aqueles reencontros. E o pessoal sempre reclamava, nossa, quando acabava, quanto tempo, vamos ficar um ano sem nos ver, que pena. E aí eu comecei a pensar numa forma de fazer uma feira que pudesse circular. Um trabalho de uma feira com exposições, sempre tem que ter algum movimento cultural dentro de algum espaço que eu esteja criando. E aí eu fiz um projeto para realizar feiras que pudessem ser tanto em Duque de Caxias, quanto no Rio, em qualquer lugar. Tanto que o nome Carioca, que sou, foi pensado por conta disso, para que ela pudesse circular e acontecer em qualquer local do Rio. E aí eu fiz dois projetos, um para o SESI, de Duque de Caxias, e um para o Caxias Shopping. Eu pedi quatro dias para que a gente pudesse fazer a nossa feira, seria a nossa inauguração, né? E que pudéssemos levar, além da feira, várias atividades, como a leitura, o artesanato, oficinas, mas tudo dentro de um ambiente só para fazer um movimento cultural. E aí o Caxias Shopping me respondeu de primeira, me oferecendo o espaço para fazer essa feira de quatro dias. O povo é muito criativo, né? Eu trabalho com artesãos, eu trabalho com artistas. E aí criamos uma feira bem bacana, uma feira com muita criatividade. Nós produzimos as mesas, produzimos uma decoração incrível. E aí o pessoal aqui, o marketing do Caxias Shopping, gostou muito, né? Da repercussão, de como a feira foi montada. E convidou a gente para ficar mais uma semana. Ficamos mais uma semana sem termos nos programado para isso. Mas foi tudo bacana. Daí recebemos o convite de ficarmos em uma loja. Depois disso que eu fui buscar o que era essa loja, como seria esse projeto. Fui conhecer o que seria uma loja colaborativa, porque a gente estava entrando em uma, sem ter feito nenhum programa, nenhuma... Nenhuma... como que eu posso dizer? Não tivemos nenhuma... Ai, peraí. Não programamos. Foi uma ideia de uma feira. Eu não tinha a menor ideia de como seria ficar uma semana direta no chá. E nem as pessoas. Viramos sócios, de repente, de um dia para o outro. Vamos aprender como fazer, como nos relacionar, como tocar o dia a dia. Mas foi muito bacana. Foi uma experiência incrível. Tanto que estamos aqui até hoje. Então, de uma feira surgiu essa loja. Quer dizer, não nesse espaço, mas da ideia. De uma feira, da ideia de uma feira circular, surgiu a Carioca Que Sou, um espaço colaborativo dentro do Cachê Shopping. E quantos artesões temos aqui nessa loja hoje? Hoje, nós temos por volta de 15 artesãos. Pelo que eu estou vendo aqui na loja, são artesões, são vários. Você não tem um segmento, né? Dependendo do artista, como é que o artista faz? Como o artesão faria? Depende, vir apresentar a matéria para você. Porque eu estou vendo que cada um tem um segmento, né? Na verdade, a gente trabalha com a economia criativa. E a gente pede que o artesão traga o seu trabalho, a sua arte, para a gente fazer uma avaliação. Para que o produto dele converse com a loja, com os produtos que nós já temos aqui. Porque ao longo desse período, nós viemos aprendendo, a gente veio evoluindo, veio crescendo. Na verdade, o que nós queremos é trazer o melhor. O melhor da arte, o melhor da cultura, para dentro do nosso município, dentro do nosso território. E uma coisa, estou vendo que a maioria daqui dos artesões são todos eles de Caxias, correto? A maioria. Eu tenho só dois artesãos, que não são de Duque de Caxias, mas eles são parceiros do Caxias Fashion desde o começo. E quando viemos com a ideia da Feira Circular, eles já eram integrantes e continuam com a gente até hoje. Na verdade, a gente não limita, sabe? Eu não tenho essa questão de limitar. A ideia é juntar criadores, juntar fazedores de cultura e mostrar a arte dentro do nosso território de Duque de Caxias. E uma coisa, Cláudia, para a gente encerrar. Você tem ideia, tem pretensões de sair, não digo sair literalmente do shopping, mas de ter essa mesma loja colaborativa em outros espaços, em outros locais? Olha, nós já fomos até convidados. Eu fui convidada, tive dois convites para outros shoppings. Mas como era um projeto inicial, e como eu falei antes, nós não projetamos uma loja colaborativa, nós acabamos ganhando uma loja colaborativa, um espaço para desenvolver. E na época eu não aceitei. Mas hoje eu estou aberta, porque também a gente vai chegando novos participantes, novos integrantes, e a ideia é expandir. Então eu estou bem aberta. Que bom. Então podemos ter a esperança de, de repente, ter mais Carioca Que Sou espalhado pelo Rio de Janeiro? Vamos aguardar. Ok, então, gente. Vamos aguardar. Vamos ter a expectativa para que essa loja se espalhe pelo Rio de Janeiro e dando sempre ênfase para os artesões, para os artistas, que nem sempre são valorizados. Então esse é um projeto social da Cláudia de Paula 1.2. Eu conheço a Cláudia, eu sei que ela tem vários projetos. Em breve, vamos voltar a falar sobre o Caxias Fashion com a Cláudia de Paula. Obrigado, tá? Até a próxima, gente.